Açaí, olha as prateleiras desse atacadista, como é que ficam sempre aqui esperando você que tem uma pastelaria, uma pizzaria, lanchonete, restaurante, enfim. Todo mundo que tem pastelaria, lanchonete, restaurante, já vem pra cá comprar. Então você que é dona de casa, venha também aproveitar as ofertas, viu? Por exemplo, ó, Nishikawa, aqui o achocolatado, esse é o Muki? É o Muki. A quanto você vai fazer? É, pacote de um quilo, um real e quarenta e nove centavos. Gente, olha, um quilo por um real e quarenta e nove centavos, é barato demais, viu? E tem muitas outras marcas aqui pra você. Por exemplo, olha, esse arroz aqui, o namorado. Arroz, agulhinha, namorado, tipo um, pacote de cinco quilos, três reais e setenta e nove centavos. Três e setenta e nove, gostou? Cinco quilos, hein, de arroz pra você. Agora vem, venha caminhando e conhecendo aqui o açaí, porque realmente o que não falta é variedade em produto. Então você que tá querendo ver o seu lucro, dê uma passadinha por aqui que você vai começar a ver com toda certeza, viu? Aqui a gente vai vender agora o quê? Bacon? Bacon, bacon de Salermo. Nós vendemos por peça, preço por quilo, é três reais e trinta e nove centavos. Três e trinta e nove, gostou? Então vá conhecendo mais, porque é um atacadista daqueles, imenso mesmo. E tem mais, todos os dias eles preparam uma oferta especial. Então, por exemplo, tem dia que a oferta é a maionese. Isso. Outro dia é o queijo, outro dia é o iogurte. Então, todos os dias vai ter uma oferta especial aqui pra você. E olha aí, você tá conferindo a quantidade de marcas que tem e produtos variados. Agora a gente vai mostrar o quê? Salsicha, hot dog e perdigão. Nós vendemos por pacote, preço por quilo, um real e cinquenta e nove centavos. Ótimo, nossa, que preço bom, hein? E agora, vamos lá pra frente? Presunto cozido, sem capa e com capa da sadia. Nós vendemos por peça, preço por quilo, quatro reais e sessenta e nove centavos. Quatro e sessenta e nove. Gostou? Então aproveite, olha, de segunda a sábado, das oito até as oito da noite. No domingo abre também, das oito até as quatorze horas. O endereço aqui, qual é, Nishkawa? Com a manilha, quarenta e dois. Telefone? Dois nove quatro meia zero zero zero. Açaí é isso aí, não perca de jeito nenhum, hein? Pra comprar muito barato.